Com o objetivo de atualizar o corpo clínico, esta instituição de saúde promove ciclos de palestras de educação médica continuada. O tema da segunda edição deste ano é a pneumologia, abordando a asma, uma doença que atinge de 8 a 9% da população brasileira. Dentro da medicina, para a gente ter qualidade, precisa ter conhecimento. E o conhecimento dentro da medicina muda diariamente. Então nós precisamos estar em constante aprimoramento, trazendo os pontes, os especialistas, os professores, os pesquisadores, para nos trazer as últimas informações em todas essas áreas da medicina. O palestrante é uma das 10 maiores autoridades médicas do mundo na pesquisa de tratamento da asma. Ele apresentou uma pesquisa desenvolvida na cidade de Capivari de Baixo. Tivemos um estudo em crianças de 6 a 7 anos e levantamos a prevalência de sintomas de asma e de rinite. A prevalência nessa cidade é ao redor de 15% das crianças têm sinais e sintomas sugestivos de asma. Então é uma prevalência muito grande. É lógico que depois disso vai diminuindo com o passar dos anos. Algumas pessoas, em algumas crianças, a asma desaparece e chega depois, na idade adulta, ao redor de 8, 9%. Asma ou até a rinite tem cura? Asma, infelizmente, não tem cura, mas tem controle. Controle significa dizer o seguinte, um indivíduo asmático controlado, ele pode fazer o que quiser. Eu digo, se quiser fazer, se quiser ser campeão olímpico, você pode ser campeão olímpico. E está cheio de exemplo de campeão olímpico com asma. Se você quiser fazer festa, pode fazer festa. Se você quiser trabalhar em qualquer coisa, pode trabalhar. A única coisa que você não pode fazer é fumar. Ninguém deveria fumar. E a segunda coisa é, naqueles casos que precisa, que tenha asma persistente, usar o remédio. Uma vez por dia, duas vezes por dia. E esse remédio pode ser usado praticamente a vida toda. Perfeito. Fechou.